Se eu não me engano O KLJ apresentava o Iô Na época Ele já tinha comentado ali no ar Que tinha dado algum problema Uma coisa assim Era o primeiro resquício do BO Ele tinha comentado alguma coisa Sobre o vídeo Isso aqui é uma guerra Acho que foi vinculado em 3 programas Que no total deu 6 que repetiam E aí deu aquele problema com o promotor Lá do Rio de Janeiro Não sei se era do Rio Foi um promotor Ele tinha se manifestado E o KLJ fala que teve um problema Acho que o vídeo já tinha saído do ar Eu me lembro vagamente disso Aí o que aconteceu Na época O rap é um grande aprendizado Você ainda não conhece a mídia Você não conhece muita famosa ilha de edição Que você fala um bagulho E os caras conseguem transformar Ao ponto de parecer que você até amava a polícia Os caras dão um tapa ali na ilha de edição E você fala Cara, isso eu não falei Então a gente tinha dado entrevista Se eu não me engano Para a Band Eu lembro Acho que cultura Alguma coisa assim Eu não lembro Só que quando eu via O resultado da ilha de edição Eu falava Caralho, eu não falei isso aí, mano Os caras foram lá no Granja Ute É, os caras mudavam tudo Mas eu falei Quer saber A partir de agora A gente só vai falar ao vivo Falei Quem abrir a porta Para a gente falar ao vivo A gente fala Se não Porque se não A gente fala um bagulho Os caras distorcem Viram outro Aí Falaram para nós A Sônia Abrão Está querendo falar Ela quer Ela disse que pode ser ao vivo Aí beleza Aí fomos lá Eu lembro desse dia Eu lembro Vocês se encontraram até aqui Na Gringos Na época Aí firmeza Tivemos espaço para falar Estava de boa Falamos o que tinha que ser falado Até porque Não era apologia ao crime Porque a nossa intenção Era colocar o humano ali Do corre Na primeira pessoa Igual acontece no filme Igual acontece em outras situações Você apenas estava mostrando Essa é a consequência Você me coloca no crime Eu entro na tua casa Eu vou te roubar Eu vou te matar Esse tipo de ideia Beleza Só que aí Estava nós lá Achou que já era o fim do programa Quando ela anunciou o pessoal Quando eu olhei ali Eu falei Eita porra O que é isso aí Aí mano Aí foi Olhar e Ficar incrédulo Entendeu E aí Depois até Os caras encostou Lá nos bastidores Foi isso mesmo Nós temos a mesma pegada A mesma ideologia E eu falei Não Não Mas vocês querem cantar Liberdade de expressão Eu só acho que vai ser difícil Um público do rap Falar Eu vou comprar esse CD Eu vou curtir Sim Entendeu E aí na época Até o próprio promotor Já tinha entendido Que ele tinha feito merda E ele foi no programa também Ele ia E aí nos bastidores Eu até falei pra ele Eu falei Mano A fita é simples Você imaginou Que era um bando Que era um bando de ignorante Que você ia fazer um nome Em cima Ia passar batido Ia ficar por isso mesmo Que a gente não ia ter Nem argumento pra debater Que você ia falar Eu sou promotor Estou falando que a apologia É o crime E aí acabou Que a gente não ia nem se defender E não ia nem saber Do que estava falando Eu falei pra ele Eu falei Mano Eu não tenho Não conheço o código penal Não fiz com o código penal Embaixo do braço Realmente se tiver um trecho Ou outro Que possa parecer Apologia ao crime Não foi intencional A minha intenção Era mostrar essa realidade Da periferia Mostrar o humano Em primeira pessoa Indo pro crime Entendeu Esse era o propósito Mostrar que assim Dentro do rap A gente tem várias vertentes A nossa vertente É o rap explícito A violência explícita Mostrar mano É dessa forma Quando o cara invadir Tua casa pra roubar Ele vai falar Por favor O senhor poderia abrir a porta Pra eu entrar por gentileza E depenar seu cofre Vai te arrebentar mano Pode crer Vai meter coronhada Na tua cabeça Vai te amarrar Vai dar tiro E é isso que a gente Se propôs a fazer E por muito tempo A crítica era justamente essa Ah é muito violento Eu falo Caralho Eu nunca vi um tiro Que não é violento Eu nunca vi uma abordagem Que não é violenta Eu nunca vi Um racismo Que não é violento Mano Nós é na proporção Do que o sistema oferece Você tá falando Sobre morte Você tá falando Sobre chacina Entendeu Vamos pegar aqui Como exemplo O jacarezinho Como você fala De 29 mortes Onde o cara Tá gravando o vídeo Com o mano desarmado Rendido Entendeu Pedindo pelo amor de Deus Ele tá matando Como que você vai falar Escrever sobre isso De uma forma feliz Entendeu Ah não Puta Então foi um homicídio bonito Que a pessoa morreu Com muita alegria Pô não tem como Não tem como Parece Eu não sei Parece que Por exemplo Cidade Alerta Alguns aceitam Isso melhor do que Um exemplo Você narrando A verdade pura Não aqui não tem Máscara não Aqui é isso mesmo Que acontece É que eu vejo muito Da periferia Que infelizmente Muitos só tem Como portal de informação Esse tipo de jornalismo Entre aspas Que não é um jornalismo É uma descarga De preconceito Então Os caras acabam tendo Só Cidade Alerta O Brasil Urgente Entendeu Operação de risco Então venderam pra eles Que a diminuição Da criminalidade Tá na matança De pobre Se você matar O cara do tráfico O Brasil vai ficar em paz Aí por coincidência Morre pessoa no crime A grande maioria Dos caras Que tem nome no tráfico Estão presos E continua a criminalidade Porque a criminalidade Tá ali Na desproporção Na desigualdade social Na concentração de renda Só que é muito mais fácil Você vender Essa retórica superficial Ó A gangue do Pix Todo mundo agora É da gangue do Pix É Todo mundo agora E aí o cara E aí o cara quer vender Pra você Mano Os caras tá ali A gangue do Pix Você sai Os caras já vão te sequestrar E tal Então eles transformam Aquilo ali Pra vender O jornal Pra ter audiência Pra vender seguro de vida Pra vender seguro de carro É a indústria da violência E o cara da periferia Muitas vezes Acaba tendo Só aquilo Pra absorver Só aquele veículo De comunicação E ele acaba absorvendo Todo o preconceito E é o que eu sempre falo Por exemplo Um Bolsonaro Não se elegeu sozinho Entendeu? Ele era preconceituoso Mas uma pá de cara Que votou Desde sempre Abraçava o preconceito dele E em nenhum momento Ele mentiu Quem ele era Era só pegar os discursos Ele era homofóbico Ele era racista Ele sempre bateu palma Pra ditadura Ele sempre bateu palma Pra tortura Ele falou Ó, no Brasil Tem que morrer No mínimo Trinta, cinquenta mil Entendeu? Ele sempre foi favorável Ao extermínio Então não era novidade Pra ninguém Que a consequência Seria o que nós estamos vivendo É que um monte De pessoas da periferia Acreditou que realmente Matando o moleque do gueto A gente ia Ter uma evolução Só que o que ele não para e pensa É que o moleque do gueto Rouba um celular Não concordo Acho errado Firmeza Só que o político Entendeu? Ele rouba a periferia inteira Ele gera massacre Ele rouba Sua aposentadoria Seu salário O salário constitucional Seria dois, três mil Você recebe mil e duzentos Quem roubou você? Quem é o infrator? Entendeu? Tá ali na constituição Erradicar a pobreza Quem não erradicou? E os aumentos que os caras dão Pra eles mesmo? Pra eles mesmo Entendeu? Os caras ganham trinta mil Fora o auxílio Auxílio paletó Auxílio moradia Gasolina Verba do gabinete Entendeu? Na verdade Você nem precisaria Nós temos uns sessenta mil políticos Mano Você tira a corrupção Que é na casa dos duzentos bilhões Você corta o gasto Com esse bando de parasita Você, mano Já teria um monte de dinheiro Um monte de recursos Pra investir na educação É a mesma coisa O cara paga quinze bilhões por ano No sistema prisional Que não ressocializa Na hora que começar a ressocializar Nós não vamos construir mais presídio Aí olha que coisa Matemática simples E olha que quem é do direito Nem sabe somar Dois mais dois Sobrou o dinheiro da corrupção Sobrou o dinheiro da reforma política Porque você diminuiu O bando de parasita Sobrou o dinheiro Que você não investe mais na violência Você vai investir em educação Moradia Em salário Acho que a revolução tá por aí Sim Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Você que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial Com dois O Se você quer divulgar O seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu E se você quer ver no próximo vídeo E se você quer ver no próximo vídeo O seu som